Tem que causar 100 mil de dano pra conseguir Acho que eu já causei 800 mil Ah, mas rapidinho... Ah, não, nesse mapa aqui não, velho Carai, fica em colatina, velho, a moto, o carro Colatina? Uhum É, perto aí não? É, mais ou menos Onde tá aqui? Tô uxando aqui, mano Tinha, esqueci até como era o mapa, mas tô uxando Coloquei aqui Tem um sniper lá em cima, tá? Na torre do meio aí Beleza, vou colocar o silenciador só Ele morreu, ele morreu Tô louco Tô louco Tá indo, tá indo Tá, tá voltando Fortinho, velho Carai, eles tão tudo comparando do lado direito Eu esquei também É, mas vamos ver o lado direito ali, ó Oxi, como é que eu retiro? Não dá a ver, velho O que vai ser legalmente O de sniper O que é esse? O de sniper O que é esse? O de sniper O que é esse? O de sniper Eu não vou ver não vei Esse Snipe tá muito aproximado Eu não vou mais pra lá não Tem outra Nirei de Snipe Aí eu vou ficar por aqui Porra Nossa Fia É agora é só pegar a mãe aí de novo E que Snipe é esse filho da mãe? Tá notado Vai sentir a malinha tá Parado Aí o G2 tá entrando Ele tá camperando do lado esquerdo Entrou, entrou, entrou Tá vindo aí Eu vou entrar Ele tá meio atrás Ele não morreu também Só não anda Os dois caras vão ter esse caminho Os dois caras vão ter esse caminho Os dois vão entrar Esse eu tenho que entrar Os dois vão entrar As costas Pode vir a bater aqui Ó Agora eu vou ser um cara deles né Que daí Tá Vai dar pra cá 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 É Tem um cara deita aqui mano É um buraco lá na frente Eu vendo Vou até por aqui Não é Snipe não é? Né não Não é Snipe não Não é Não é Deixa eu ver que é Não é que é Não sei Vou levar um pouquinho de veste aqui, hein? Nossa, tô bem esbarradoso. Olha só, né? Tá com tudo, né? Que barato. Tá com tudo, né? Fist? É isso, mas nem que é ruim demais, pai. Eu tô ruim demais do sniper. Pô, eu tinha chegado a dois lados, mané. Fiquei enruxar pra você ficar atrás do carro. Como você está aqui em baixo. Ai ele que gosta que eu te manguava. Eu tenho que me amar. Aqui em cima. Eu não tenho que amar perto, hein? Eu não tenho que amar pra vocês. Eu sou uma barra Eu sou uma barra Eu sou uma barra E aí 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 16 barra 16 tá difícil manter E aí E aí Sniper de Chim Sniper de Chim Sniper de Chim Sniper de Chim Fai te matar 2, 3, 2 1 1 2 3 E vai para a Bielgina todo mundo vou ver um cantinho aqui pra cê deita que medo de uma rima 25 a 20 real 27 tô bem aqui no cotinho há tão tempão 20 paus é é agora deu tchau olha vai prender a tala não eles vão prender a tala não vi não não vi não ah não agora tem que ver 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 é é Tchau, tchau.